Um novo trecho da faixa exclusiva para o tráfego de motos, a chamada faixa azul, começou a funcionar hoje em São Paulo. A repórter Adriana Simino tem mais informações. Boa tarde, Adriana. Oi, Aldo. Uma boa tarde para você, boa tarde a todos. No total, são seis quilômetros dessa passagem exclusiva para motos, aqui no corredor das avenidas Sumaré e Paulo VI, na Zona Oeste de São Paulo. E há outras sinalizações complementares, como, por exemplo, esse banner que está aqui atrás de mim, com orientações tanto para os motociclistas quanto para os motoristas. A faixa azul mesmo, ela fica ali posicionada entre as duas faixas para carros, com pintura claro em azul, ali no asfalto. Tem largura mínima de 1,10 m, aqui circulam cerca de 3.500 motos todos os dias, com velocidade máxima de 50 km por hora. Para os carros, muda pouca coisa. É possível, sim, trafegar de uma faixa para outra, claro, dando seta para avisar. Essa faixa azul é uma medida que visa a segurança dos motociclistas, ainda é um projeto experimental, não está previsto no Código de Trânsito Brasileiro. E, por isso, a implementação depende de uma autorização do Ministério dos Transportes. A primeira via que recebeu a faixa azul foi a 23 de maio. Em janeiro de 2022, o balanço foi positivo, não foi registrado nesse período nenhum óbito de motociclista. Também, a gravidade das ocorrências diminuiu e houve até uma melhora no índice de congestionamento. Por isso, está sendo feita essa ampliação. Outras avenidas, como a Bandeirantes e a Prestes Maia, já têm a faixa azul. E, no momento, são 33 km dessa faixa azul exclusiva para motos. A previsão para o ano que vem, para 2024, é de mais 71 km de faixas azuis implantadas aqui na cidade. Está ótimo. Obrigado, Adriana, pelas informações.